Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e te convido hoje a se juntar comigo para ter um momento de oração com o Pai e pedir que Ele nos capacite diante de todas as nossas dificuldades. Deus vai cuidar de você e não vai te deixar envergonhada ou confundida, pois o Senhor vai pelejar pela sua causa. O Senhor hoje vai mover céus e terra para você ultrapassar e vencer todas as tribulações do caminho. Deus vai fazer o impossível para você vencer, pois Ele é Deus e está contigo e não te abandona jamais. Então já comece agora a colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários, o que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E declare e profetize com toda a sua fé para concretizar as suas bênçãos. Senhor, me capacita para ultrapassar todas as dificuldades e entrega a minha vitória em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Senhor, me capacita para ultrapassar todas as dificuldades e entrega a minha vitória em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui em oração para te louvar, te adorar e te pedir que escute o nosso clamor. Graças te damos, Senhor, por nos permitir acordar nessa manhã e por nos dar o privilégio de ter mais um dia em Tua presença. Obrigada, Pai querido, por nos enviar o Teu único Filho para nos livrar de todos os nossos pecados. e pelo Teu sacrifício na cruz do convário, que nos concedeu a Tua salvação. Somos dependentes da Tua graça, Senhor, e necessitamos da Tua bondade em nós. Queremos, meu Pai, aprender mais com a Tua palavra e entender o que o Senhor quer para nós. Precisamos da Tua luz, Senhor, para nos guiar e do Teu amor para consolar o nosso coração. Precisamos de Ti, meu Pai. Ouve o nosso clamor. Toque em cada pessoa que ora comigo e atende as Suas necessidades. Cuida das Suas feridas, meu Pai. E sara as Suas doenças. Restaura o Seu sonho, Senhor, e realiza os Seus projetos. Reestrutura a Sua casa, meu Pai. Cuida dos relacionamentos em crise. E traga a Tua prosperidade para a Sua família. Abençoe os Seus caminhos, Senhor. E ilumina todos os Seus passos. Traga a Tua harmonia. E envia a Tua paz. Derrama a Tua misericórdia e transforma a Tua história. Vem com a Tua poderosa mão, Senhor. E desfaz com toda a armadilha que o inimigo colocou para Te destruir. Entra com o Teu poder, Pai querido. E remove todas as amarras que a impedem de crescer e de prosperar. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Pois Tu és o nosso Deus, aquele que luta por nós. Que nos fortalece e que nos entrega a Tua abençoada vitória. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que realize cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que ora comigo. Entra na Tua casa, meu Pai, e toca o Teu coração. Traga, Senhor, a paz que ela tanto precisa. Traga a ajuda para as suas necessidades. O conforto para a sua alma. O refrigério para as suas dores. Traga Tua cura, meu Pai, para todas as suas enfermidades. E o Teu bálsamo para todas as suas feridas. Concede um emprego para quem está desempregado. Aumenta a renda, Senhor, daquele que não consegue pagar as suas contas. Prospera, meu Pai, quem está em dificuldades. Abra todas as portas do sucesso e do crescimento. Libera, Senhor, os caminhos da fartura, da riqueza e da abundância de recursos. E transborda de provisão a sua mesa. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde esaminho a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Marcos, no capítulo 11, versículos 24 e 25. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ter a fé de acreditar que já recebemos as suas bênçãos. Para que elas se realizem em nossas vidas. Ajuda-nos a não duvidarmos jamais das Tuas promessas para nós. Aumenta nossa fé, meu Deus, para confiarmos no Teu poder. E já tomarmos posse de todas as Tuas bênçãos, antes mesmo de recebê-las. Porque Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus de poder. Então derrama sobre nós todo o poder do Teu Espírito Santo. Restaura o nosso lar, Senhor. Restaura o nosso lar, Senhor. Restitui a nossa família. Reestrutura os nossos relacionamentos. Desfaz com todas as brigas e confusões. E promove a harmonia e a união. Cuida de cada um, Senhor. Coloca a Tua unção e derrama as Suas bênçãos. Vem com a Tua luz, Pai querido. Ilumina os Teus caminhos. E afasta tudo aquilo que não pertence a Ti. Corta as Amarra, Senhor. Desfaz os laços de morte. Quebra todas as correntes que nos prendem. Derruba as muralhas. Tira todos os espinhos. Desfaz com todo o trabalho de feitiço e de bruxaria. Manda embora toda a maldição. E joga por terra com toda a obra do maligno na Sua vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. Nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés. O filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei. Poloei e retiro alto. Porque conheceu meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Fataloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus. Nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos. Para que seja sempre feita a tua vontade em nós. Perdoa, Pai querido. Todos os nossos erros e defeitos. E nos proteja de um inimigo feroz. E de toda a obra do maligno. Defenda-nos, Senhor, de todos que planejam nosso mal. E nos livra de todas as armadilhas que fizeram contra nós. Fortalece as nossas fraquezas, meu Pai. Nos preencha com o poder do teu Espírito Santo. Que nos abençoa com a tua vitória. Agradecemos a ti, Senhor. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guie. E te proteja de tudo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.